Fala galera, beleza? Aqui é o Dio BR. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que faz aqui no jogo Spirit Fader fio de algodão e tecido de algodão. Então, bora! Vou entrar aqui na nossa cabine, eu vou olhar aqui o nosso mapa. Então, o que você precisa pra fazer? Quando você começa o jogo, essa parte tá aberta, você já tem que ter avançado um pouco no jogo e ter comprado o quebra-gelo, que é a melhoria que você coloca no barco, pra estar liberada essa parte aqui de cima. Aí você vai subindo aqui no mapa, indo aqui pra cima, e você vai chegar nessa cidade aqui, Loneberg. Aí se você olha ali, compraram especialidades, semente de algodão, é isso que a gente vai comprar. Eu vou direcionar o barco pra lá e já volto. Cheguei aqui em Loneberg, então vai seguindo aqui pra direita, o vendedor tá bem aqui no começo. Eu vou conversar com ele e comprar semente de algodão, custa R$150. Vou comprar aqui o máximo que eu conseguir, vou voltar lá pro barco e mostro como que a gente faz pra pegar aqui o tecido e o fio. Então, valeu! Voltei aqui pro barco, vou... Aí o que tem que fazer? Vou aqui na nossa horta e vou plantar aqui o que a gente comprou, que é a semente de... cadê? Semente de algodão. Vou plantar ela aqui, jogar uma aguinha aqui e só esperar crescer. Aí eu já volto aqui, pessoal. Valeu! Voltei, pessoal! Então aqui na nossa horta já tá pronto o nosso algodão. Aí eu vou pegar aqui o algodão. Então você planta uma semente, ele gerou aqui pra mim quatro, fibra de algodão. Aí o que tem que fazer? Tem que vir aqui no tir. Tir é onde a gente mexe aqui com a parte de tecido, fio, que é uma das melhorias do barco. Então você vem aqui, aí você coloca a sua... cadê? Fibra de algodão. E aí você tem que acertar ali e, ó, você consegue fazer o fio de algodão. Então, quatro, seis, cinco, sete. Aí o fio de algodão você coloca aqui de novo no tir e você consegue fazer o tecido de algodão. Pessoal, é isso que eu queria ter mostrado aqui nesse vídeo. Espero ter ajudado. Se inscreve no canal pra dar aquela força. E valeu, falou, fui!